Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar a história da Amora Lembra que eu falei pra você no outro vídeo Que eu ia contar a história dela Que ela chegou já grávida Nasceu cinco filhotes Essa aqui, que é a minha fofussa Coisa mais linda E esse aqui é o fofão Nasceu cinco filhotes Conseguimos doar quatro E deixei esse aqui, que ela é tão linda Que ela é mais fofinha Aí ficou ele e a mamãe aqui Eles brincam o dia inteirinho Vem cá, meu bebê Mostra a tua beleza pro pessoal Mostra, mostra que você é lindo Então essa é a história Da Amora e o fofão Eles correm ali pro dia inteirinho A casinha deles fica lá embaixo Porque o corredor aqui é muito pequeno Eles ficam aqui nesse espaço Lá embaixo tá Amora, vem cá Aqui minha bebezônia Fofão, vem aqui Vem cá, vem Vem aqui pra mamãe Vem cá pro pessoal ver Que você é a coisa mais fofa da mamãe Vem Tá bem? Se inscreva no canal Deixa o seu like, tá bom? O próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês A história da Moana Que é a minha dash road A minha bebezinha Que eu ganhei de presente aniversário Tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Abraço Tchau